Vamos lá! Vamos lá! Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e diz que a minha velha cega Você sabe que eu sou incapaz e a falta de paz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim moindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é uma ganha pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim moindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é uma ganha pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é uma ganha pra quem já tá fodido Yee-hoo